Olá, shoguistas, tudo bem? Hoje é o vídeo número 5, joseki todo dia, joseki. A ideia de hoje é trazer um joseki clássico, tem até um nome especial, Kimura joseki. Esse joseki se dá na abertura Kakugawari, troca de bispo na torre estática versus estática, em que Sintê e Gotê fazem a mesma estrutura ofensiva e defensiva. A estrutura ofensiva de ambos é o Koshika Kegin e a estrutura defensiva é o caminho do Yagura, quase o Yagura, falta só um general de ouro conectado na formação defensiva para se transformar no castelo do Yagura, denominado Kimura joseki pelo falecido 14º Meijin Vitalício Kimura Yoshio, ele começou esse ataque inclusive numa disputa de título de mestre de Meijin. Interessante, se o Sintê joga nessa posição, já é concluído o estudo em que fala que o Sintê está, essa posição de Sintê é uma posição ganha. É uma situação espelhada, totalmente espelhada, mas realmente é uma posição ganha. Como a iniciação, como o Shikake é feito? É feito subindo o peão de 4,5, seguido de peão em 3,5. Essa ideia de Shikake a gente vai ver em outras estratégias. Aqui tem um erro, tem um erro, esse peão tinha que estar aqui em cima também para a posição ficar toda espelhada. Mas essa ideia de ataque no Koshikake-gin, na prata reclinável, com a prata 5,6 e 5,4 é bem comum. A gente vai ver essa formação ofensiva em outras estratégias em que a Shikake, a iniciação, se dá dessa mesma forma, subindo os peões. Em outras estruturas a gente sobe até mais peões, sobe todos esses peões do ataque. E nesse caso específico do Kimura joseki, do jogo de Kakugawari, a gente também vai perceber o uso desse peão da sétima coluna para atacar a cabeça do cavalo. A gente vai perceber isso, porque a cabeça do cavalo também é um ponto fraco. Eu sempre digo que os peões de defesa têm que ficar mais para trás, mas nesse caso a gente transforma o peão de defesa em peão de ataque, porque existe um ponto fraco no campo do oponente. Certo? Então essa é a estrutura Koshikake-gin, e a partir desse ponto o jogo está ganhando. Vamos ver como é que a gente chega nessa estrutura. É um jogo de Kakugawari, um jogo de troca de bispos. Quando a gente fala Kakugawari, é de torre estática versus torre estática. Quando a gente fala Kakukoukan Furibisha, é troca de bispos na torre dinâmica. Então esse jogo é Kakugawari. Como é o jogo de Kakugawari típico? O Cente começa com o peão 76, o Gote joga o peão 84. Quando o Gote joga o peão 84, o Cente tem a opção. O Gote está chamando ou para o jogo de Kakugawari ou para o jogo de Pio Confudori, que é o jogo mais moderno. O peão 84, o Cente joga o peão 26, o peão 85 para trazer o bispo para 77. E logo depois o peão 34, abrindo a diagonal do bispo. E aqui fica bem claro, é 50% o jogo de Kakugawari ou o jogo de... Aqui seria o jogo de Yagora ou Gangue, se o Gote jogar peão 44 depois desse próximo lance de Prato 88. O Gote tem a opção de fechar a diagonal e transformar no jogo de Gangue, Yagora ou Gangue. Mais Prato 88, ouro em 3-2, Prato em 7-8 e Gote vem para a troca de bispos capturando em 7-7. Bispo toma em 7-7, Prato toma em 7-7, virou um jogo de Kakugawari. Prato 4-2 é um lance clássico, Prato em 3-8. Abrindo a opção ou para o Boguinho, ou para o Raya Kuriguin, ou para o Koshika Keguin. Prato 7-2 com a mesma intenção, Boguinho, Koshika Keguin ou Raya Kuriguin. Boguinho, Raya Kuriguin ou Koshika Keguin. Peão em 9-6. Já tentando parar o Boguinho do oponente, Peão em 9-4, espelhando o Peão. Peão em 4-6, mostrando uma intenção de Koshika Keguin. E aqui o Peão em 4-6 já mata a ideia de Raya Kuriguin. E também meio que mata a ideia de Boguinho, porque se sem ter e fizer Boguinho agora, a casa 4-7 vira um ponto fraco. Peão em 9-4, o Gote também mostrando a intenção de Koshika Keguin. Prato em 4-7. Já posicionando a prata para a terceira linha, para ir para o Koshika Keguin. Prato em 9-3, com a mesma ideia. Ouro em 5-8. Ouro em 5-2. Rei em 9-8. Com a intenção de mandar o Rei para o castelo. Reino em 4-1, a mesma intenção de trazer o Rei para a segurança do castelo. Prato em 5-6. Chegando na posição de Prato Reclinável, Koshika Keguin. Prato em 5-4. Mesma ideia. Ouro em 7-9. Rei em 7-9. Rei em 3-1. E um-6 para aumentar o potencial de ataque, de 100T. Peão em 4 para aumentar a rota de fuga, de Gote. Peão em 3-6 com a intenção de trazer o cavalo futuramente para ajudar no ataque. Peão em 7-4 com a mesma ideia. Cavalo em 3-7. Cavalo em 7-3. Aqui a gente percebe a formação de ataque está praticamente pronta por parte do de 100T. Peão em 6-6. Parando o pulo do cavalo. Peão em 4-4 também parando o pulo do cavalo. Peão em 2-5. Peão em 2-5 para trazer a prata para 3-3. Rei em 8-8. E rei em 2-2. E chegamos na posição do Koshika Keguin. Ai, Koshika Keguin. O Koshika Keguin duplo. E a partir daqui a sequência de lances é chamada de Kimura de Oseki. A sequência correta. A sequência correta de lances de Kimura. Então vamos ver o exemplo de jogo em que... Então vamos ver um exemplo de jogo. O exemplo número 1. Então vamos voltar à ideia. A ideia é subir todos esses peões eventualmente para fazer o ataque. Então vamos lá. Peão 4-5. Peão toma peão. Peão 3-5. E a jogada correta é prata 4-4. Se peão toma peão... Aqui o Cente pode capturar, por exemplo... Prata toma 4-5. Prata toma 4-5. Cavalo toma. Percebe como o cavalo ataca bem. Essa casa 3-3. Prata 4-4. Peão 2-4. Peão toma peão. E torre toma peão. Dando um ataque duplo aqui no rei e na prata. Por isso que... Gotei não captura esse peão em 4-4. Ele não capturou o peão de 3-5. Ele joga prata 4-4. E aqui vem a jogada interessante. É o peão em 7-5. Tentando aproveitar desse ponto fraco do campo de Gotei. Peão toma 7-5. Porém a gente não tem peão ainda para colocar ali nessa casa... Nessa casa 7-4. O que a gente pode fazer? A gente... Como a prata saiu da casa 3-3. Então a gente saiu da defesa do ponto 2-4. A gente pode subir o peão de 2-4. Consegue fazer essa troca importante. Peão 2-4. Peão toma peão. Torre toma peão. E Gotei bloqueia com peão em 2-3. Torre volta para 2-8. E Centei está ameaçando aquele peão. Peão ali em... Peão em 7-4. E aqui... Gotei defende com uma ideia. O exemplo desse jogo é... Gotei defende com bispo em 6-3. No outro jogo a gente vai ver o ouro em 6-3. O outro exemplo. E aqui parece que o ataque terminou. Mas não. A gente ainda tem o potencial de ataque pelo canto. Pela primeira coluna. A gente sobe o peão. Na primeira coluna sacrifica o peão. Então para aumentar o potencial de ataque. A gente sempre sacrifica o peão. Peão toma peão. E coloca o peão em 1-3. No tarefo em 1-3. Lança toma peão. Cavalo em 2-5. Ameaçando capturar a lança. Só que o Gotei fala. Não, não quero trocar minha lança pelo cavalo. Porque a lança é um pouco mais... O cavalo vale mais que a lança. Porém ao capturar a lança. O ataque de Centei não se extingue. Lança em 1-4. E Centei continua com o peão. Toma em 3-4. Gotei tenta capturar o cavalo com o peão em 2-4. Tem uma boa jogada para Centei. Cavalo promove em 3-3. E aqui. Cavalo toma em 3-3. Torre em 2-4. Fazendo um ataque duplo no rei e na lança. E Gotei tenta defender com ouro em 2-3. Para tentar defender a lança. Tem uma ótima jogada aqui para Centei. É o Bispo em 1-1. Porque Bispo em 1-1 é uma boa jogada. Porque se rei toma... Torre toma em 2-3. E já é uma ameaça de mate com ouro. Com ouro aqui em 1-2 ou 2-2. Por exemplo. É 2-2. 1-2, 2-2 e 2-1. Na verdade não é somente uma ameaça de mate. É uma ameaça de mate indefensável. É um Rishi. E aqui seria um jogo ganho para Centei. Logo de cara. Então depois de Bispo em 1-1. Rei pode ir para 3-2. E aqui o jogo continua com... Centei captura o cavalo em 3-3. Prata captura. Um drop de cavalo em 4-4. Fazendo um ataque duplo aqui no rei em 3-2. E no ouro em 5-2. Porém. Prata captura em 4-4. Aqui a gente sacrifica a torre em 2-3. Capturando o ouro em 2-3. Rei captura. Bispo captura em 4-4. A gente percebe que o ataque... É... Tá ali... Tá... O ataque não para, né? O ataque não para. O ouro em 4-3. Essa jogada é interessante porque... Ativa... Ativa aqui a torre e o ouro. Sem ter... Uma outra boa jogada. Também ativando mais uma peça para o ataque. Aquela prata de 5-6, né? Que estava um pouco... Um pouco parada. Ela vem para 4-5. Se prata capturar... O ouro fica de graça. E aqui no caso... Gotei captura o Bispo promovido em 4-4. E prata captura. E aqui a gente percebe que... Centei tem muita vantagem. Está atacando muito forte. E essa é uma questão de tempo para... Centei fazer o checkmate no rei de Gotei. Aqui o Gotei não tem nenhum general para ajudar a defender. A gente sabe que peças grandes não são boas para a defesa. É só se elas foram promovidas. Mas peças grandes em mãos não são boas para a defesa. E aqui o Centei tem 2 ouros na mão. Uma prata e 3 pinhões. Então o potencial de ataque está muito grande. A gente sempre fala que... Para um bom ataque a gente precisa de 4 peças. Aqui a gente tem 4 peças. 4 generais. E além desses 4 generais, a gente tem 3 pinhões que a gente pode usar em todas as colunas de ataque. Então o ataque aqui nunca vai parar. Porque temos no total 7 peças para... Na disposição de CT para atacar. Esse foi o exemplo 1. Então por isso que a gente fala que o jogo naquela situação... Nessa situação aqui, é o jogo ganho para CT. Tem outro exemplo de partida. Em que em vez do Gotei defender a casa 7 e 4 com o Bispo em 63. E defende com o Ouro em 63. Segundo daquele ponto. O ponto da iniciação de ataque. Bem, inicia o ataque com o peão 4 e 5. Mesma coisa. Peão toma peão. Peão 3 e 5. Prata em 4 e 4. Peão em 7 e 5. Atacando a 7ª coluna. Aquele ponto de ataque de 7 e 4. Peão 2 e 4. Para trocar os peões. Para colocar o peão na mão. Para a gente poder colocar em 7 e 4. Peão 2 e 3. Torre 2 e 8. E Ouro em 63. Aqui a gente ataca no canto. Peão 5. Peão toma peão. E a gente faz essa jogada aqui agora. Peão 7 e 4. A gente sacrifica esse peão para... Trazer o ouro mais para cima ainda. Colocar o ouro em uma posição ruim. E aqui a gente coloca o bispo em 4 e 1. Atacando o ouro. Ouro 8 e 4. Fugiu para 8 e 4. E uma jogada interessante. Prata toma em 4 e 5. Toma o peão 4 e 5. Prata de 5 e 4. Toma em 4 e 5. Cavalo. Cavalo toma 4 e 5. E aqui a gente conseguiu o peão para... Ameaçando colocar o peão ali em 7 e 4. Peão 7 e 6 de gotê. Prata toma peão. Bispo em 5 e 4. Fazendo esse ataque na prata. E de certa forma também no cavalo. E tentando defender aqui essa região. Prata volta para a meia 7. A gente não pode entregar peças de graça. E que percebe que o gotê, depois desse bispo em 4 e 1. Esse bispo em 4 e 1 também ataca a casa 2 e 3. Então o ouro de 3 e 2 não pode movimentar nem para 3 e 1 nem para 4 e 2. Senão a captura de 3 e 2 já é muito forte. E aqui prata toma 4 e 5. E o centê continua o ataque com a prata em meia 3. E é um ataque extremamente forte para centê. Percebe que se o bispo voltar para 4 e 3. Dá para colocar o peão aqui em 4 e 4 atacando o bispo. E também está sobrando o peão em 7 e 4. Então o ataque, o potencial de ataque é muito alto. Muito extremamente alto. O ataque não para. Aqui é um jogo muito vantajoso para centê. Então qual o problema dessa posição? Porque o gotê está perdido por causa do... Desse shikake. Dessa iniciação de ataque. E qual a solução? Então o último lance de gotê foi jogar o rei em 2 e 2. A solução é em vez de jogar o rei em 2 e 2. É ele fazer esse ataque. Ele iniciar primeiro. E agora nesse caso o gotê que tem a melhor posição. Qual a solução para o centê? É em vez de subir o rei para 8 e 8. Fazer o shikake a iniciação nessa posição. E essa posição de jogo de Kakugawa e Koshika Kegin. Que perdurou bastante tempo. Dos anos 50 até os anos 2000. E recentemente mudou um pouco o rumo de jogo também. Esses outros diossecs eu vou apresentar em outros vídeos. Então o vídeo de hoje foi para apresentar essa estrutura de ataque. A gente chama de Koshika Kegin. Principalmente essa estrutura de prata em 5 meia, peão em 4 meia, peão em 3 meia e prata em 3 meia. A gente chama isso aqui de Koshika Kegin. Só a prata em 5 meia a gente já chama de Koshika Kegin. É prata reclinável. Por que reclinável? Porque dá a impressão que os peões aqui em volta dele formam um trono. Um trono reclinável. E que o cavalo é um potencial de ataque muito alto. Junto com essa prata reclinável com o Koshika Kegin. Beleza? Certo. Então esse foi o vídeo de hoje. Um pouco mais longo que o normal. Um pouco de história envolvida também. É isso. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.